Café, rum e geleia de figo. Combinação perfeita para quem gosta de drinks intensos. Vizinhos, eu vou começar aqui extraindo a minha cápsula do fredo intenso para deixar o nosso drink ainda mais a cara do verão. Em uma coqueteleira, eu vou acrescentar uma xícara de gelo, acrescentar o nosso fredo intenso e também vou colocar uma colher de sopa daquela geleia de figo com especiarias que eu já ensinei aqui nos vídeos anteriores. Adicionem também uma dose de rum e aí é só fazer aquele casamento perfeito que tem dentro da coquetelaria com vários ingredientes. Mistura tudo isso muito, muito bem até ser um só. E aí, em um copo, vamos acrescentar meia xícara de gelo. Vou colocar também água com gás até a metade do copo e despejar o nosso drink. Pronto, aí é só misturar, decorar com um ramo de alecrim e tá pronto! Quem gostou desse drink? Vocês preferem drinks mais doces ou mais intensos? Conta aí pra mim, quero saber!